Olá pessoal, estamos aqui na Casa da Bica, vou já mostrar para vocês Casa da Bica Uma roda d'água aqui Olha só, não é legal Olha só Olha só Olha só Olha só Vou pular aqui para passar para lá Olha só Vou levar vocês vim ali naquele portal, vim ali para tirar, dá para tirar foto ali ó Vou voltar por aqui ó Olha só Vou voltar por ali Vou voltar por ali Vou levar vocês vim ali embaixo Olha só Vou pular aqui Vou pular aqui ó Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Que lindo Olha só 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 Vou passar Vou rolar para vocês verem ó Agora aqui dá de ver direitinho a roda d'água toda aí ó Olha só 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 O que poderia ficar caindo ali ó E agora vamos voltar pra lá Bem bacana aqui pessoal lindo lugar bom pessoal, você que não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal dê aquele joinha pra estar nos fortalecendo compartilhe com amigos, familiares valeu pessoal até o próximo vídeo